Vou com a ilha dos sapos, então modo o CN em mim é despertado Bem, você vai pagar por tudo que cê fez, eu não posso te perdoar Só com apenas um golpe, o primeiro é destruído Vovó saia da batalha e deixa o resto comigo Energia da natureza, pode ter certeza que vou acabar com você na batalha Cê não tem direito de abrir sua boca para me falar do meu mestre Jiraya Comando o CN, eu vou atrás do seu fim, agora destrua totalmente o bem Futo, raça enxurgem Mas a guerra mundial, uma cara de falta fita Aliança, chinope, unida pra proteger o mundo ninja Com o manto da nove caudas, eu podia absorver Bracei a minha escuridão, fiz de fonte do meu poder Ouvir, você não entende como eu cheguei até aqui Fracasso não é razão para não viver, desistir Se existe algo como a paz, eu quero encontrar Ainda existe esperança quando alguém acreditar Sasuke, pare, começa a batalha no vale do fim Poder ter você, isso tudo vai terminar aqui Porque eu vou tão longe por você, difícil, várias vezes cê tá consumido Não vou deixar cê carrega, se peço sozinho Pode salvar porque sou seu amigo Eu vou até o fim Pra tornar meu sonho realidade Nunca vou desistir Até eu me tornar um ocague Então me bata, me despeça, faça o que me serve Mas no final de cada luta eu vou estar de pé Mas não posso atrasco minha palavra, sou Naruto, Utsumaki Já por centivo o ocague Eu vou te fazer um ocague Eu vou te fazer um ocague Mas não posso atrasco meu sonho Eu vou te fazer um ocague Mas não posso atrasco minha palavra, sou eu que você está de pé Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma